Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem, meu nome é Ruth, eu sou a Ruth da Orquídea da Ruth e eu moro em Rio Verde, Goiás, Brasil. Pessoal, e hoje eu vou atualizar que vai ser um vídeo rápido, gente. Vídeo rápido das minhas espataglotes, porque o negócio aqui tá acelerado. Eu acho que eu falei que meu nome é Ruth, eu sou a Ruth da Orquídea da Ruth e eu moro em Rio Verde, Goiás, Brasil, meu povo. As minhas abelhinhas que trabalham ali, gente, ó, minhas trabalhadoras, coisa linda. Pessoal, vou fazer uma atualização aqui delas, né? Eu vendo essas maravilhas, envio para todo o Brasil espataglotes, plantinha de facílimo cultivo e que flore o tempo todo, enquanto você estiver dando, que ela estiver tendo água e adubo, ela estará sempre florida. Então, assim, se a sua espataglote está sem flor, ou está faltando adubo, luz, ou é luz ou é adubo. Mas eu diria que está faltando luz, porque até sem adubo, gente, elas forem, forem menos, forem, mas forem também. As minhas eu adubo no doze, né? Porque como eu vendo, faço mudinhas, né, gente? Então eu preciso de uma planta forte, aguerrida. Ai, hoje eu nem vou falar ideia, não vou falar nada, gente, só vou mostrar foto para todos. É um videozinho rápido. Ai, essa aqui é maravilhosa, essa aqui é o Hello. Falei que não vou falar. Gente, aqui em casa dá muita cápsula. Vocês estão vendo aí umas abelhinhas? Elas produzem muitas cápsulas aqui. E depois eu vou mostrar para vocês as minhas mudinhas de cápsula, que coisa linda. Vídeo rápido, gente, porque o negócio aqui está acelerado. Acelerado, nós está sem tempo, nós está corrida. Essa aqui, ó, passando a floração, já está vindo outra haste floral, que eu por acaso quebrei, gente. Porque eu estou mexendo aqui no orquidário, né? Aí você joga a planta para lá, para cá e vira aquele rolo. Maravilhosa, essa aqui é uma muda de cápsula. Vou mostrar outra que é mais escura para vocês, que é a minha plicata escura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, está meio longe, gente. Eu nem peguei o alongador, não peguei nada. Nem ia fazer vídeo, resolvi fazer um videozinho rápido para a patuz. Essa aqui é a minha fance. E a espatoglotes fance, ela é maravilhosa. Gente do céu, mas já deu flor e ó, a quantidade de botões. E uma única haste. Estava vindo outra haste, eu acho que é de eu tirar ela para lá e para cá, ela abortou a haste. Mas tá bom, tem nada não. Essa aqui é espatoglotes vanilla west. Parecida com essa aqui, gente, ó. Que é a minha bacia de maravilhosa de espatoglotes quimbaleana aplicata. Olha que coisa mais linda. E ali tem a alba, que parte curta é uma haste dela, tá vindo outra. Essa aqui é espatoglotes quimbaleana vezes plicata. Linda, belíssima essa planta. Eu amo essa plantinha. Muito, muito maravilhosa. Peraí, o que temos mais por aqui? Minha maravilhosa, né? Minha espatoglotes rainbow. Linda essa planta e muito florífera, gente. Muito florífera essa plantinha. É, tem gente que confunde ela com a banana, belri-banana. Mas ela é diferente, viu? Bem diferente. A forma da flor, a cor da flor, tudo. Nossa, ela é muito maravilhosa. Eu amo essa plantinha. Olha a quantidade de flores. Espatoglotes rainbow. Tenho também disponíveis para venda, gente. Ali tem a aplicata tipo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui minhas mudinhas. Muitas delas de cápsula. Ó. Vendo, envio para todo o Brasil. As mudas de cápsula. Às vezes, dependendo da compra, gente. Eu mando uma mudinha de cápsula de brinde. Não sei o que vai ser aí, né? Porque, geralmente ainda não floriu aqui, ó. Espatoglotes rainbow com botão. Independente da cidade, ainda chega com botão, viu, gente? Então, espatoglotes. Amo, amo, amo. Estão sempre floridas. De facílimo cultivo. Eu cultivo as minhas aqui no sombrito de 50%. Lá está meu orquidário, gente. Depois não. Semana que vem eu faço um vídeo para vocês. Minha hipomeia maravilhosa. Minhas espatoglotes maravilhosas. Que eu acabei de falar para vocês que eu amo muito. Gente, esse é o videozinho de hoje. Curta, comenta, compartilha, dá um like. Se inscreva no canal. Tchau.